Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês, de volta para a nossa análise habitual de política e economia, só que hoje vai ser totalmente diferente. Antes mesmo de dar o título, o foco da nossa análise, deixa eu cumprimentar o nosso analista, Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que fala conosco, direto de São Paulo. Boa tarde, Dr. Fernando. Boa tarde, João Batista. Maravilhoso dia de sol aí para todos nós, né? Nossa, hoje está bacana mesmo. Aqui eu tenho muitos canarinhos, viu, gente? É a coisa mais linda do mundo. Mas, enfim, temos que trabalhar. Vamos em frente. E hoje a nossa análise promete, porque o Dr. Fernando Pinheiro Pedro vai jogar um balde de água fria com cubos de gelo em toda a massa de bolsonaristas e brasileiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e está muito emocionado com o vídeo que está circulando desde manhã na internet e já virou tema de todos os jornalões, de toda a extrema imprensa que não está suportando aquele vídeo. e ele vai decepcionar, né? Jogar o balde de água fria em todos esses adeptos, eu inclusive. Vamos, antes de mais nada, e todo mundo já sabendo do que se trata, que vídeo, do que a gente está falando. Vamos, viu, Dr. Fernando, passar o vídeo primeiro e depois você comenta. Renan, o nosso editor, solta o vídeo da mulher que emociona o Brasil. Já estou vindo quase todos os dias, vim aqui pedir para o senhor como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação, não tenho, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar minha vida normal. Não precisamos sair, nós queremos trabalhar, não precisa trabalhar, presidente. Isso é para vagabundo. E eu sou mãe de família, sou separada, tenho meus filhos, aqui são meus filhos, acordei cedo, vim ontem, estou aqui hoje e venho pedir para o senhor. Sabe, por milhares e milhares de pessoas. Porque a imprensa não ajuda a gente, a imprensa faz acabar com a nossa vida. Isso não sabe, porque eles não passam necessidade. Eles estão aí só para falar mentira, para acabar com a vida do povo e não sabe a necessidade de cada um. E eu estou aqui pedindo para o senhor com todo o meu coração, presidente. Não é por mim, porque eu tento, eu fiz um grupo pequeno para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão, as pessoas reclamam, ficam postando, posta um, posta outro, mas ninguém tem coragem de ir às ruas mesmo, de verdade, de falar, eu quero isso pelo meu país, pela minha vida. Ninguém faz isso. Já entendeu? Então, assim, é difícil para o senhor, porque só tem gente para derrubar. Mas o senhor tem um povo. E eu faço parte deles. É isso aí, damos para o senhor. Olha esse exército na rua, presidente. Abre esse comércio. Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula. E eu sou professora particular, eu não posso dar aula. E aí vai faltar tudo na minha vida. Como é que eu vou fazer? Eu vou depender de 600 reais do governo? Eu não quero dinheiro do governo. Muito bom. Eu quero voltar minha vida, eu quero voltar minha vida normal. Eu quero trabalhar, presidente. Eu quero trabalhar, eu quero minha vida normal. Eu quero liberdade. O povo quer liberdade. E esses governadores, eles querem o quê? Todo mundo tem a casa deles, tem o dinheiro deles. E eu não tenho nada. A gente tem o senhor. É isso que a gente tem. O senhor. É por isso que eu estou aqui, presidente. Sustenta o povo, presidente. Ajuda o povo. Não durmo. Eu sou preocupada com a minha vida. E milhares de pessoas estão assim. A loja americana está aberta. Graças a Deus. O camelô não pode abrir. Por quê? Por que a loja americana pode abrir e o camelô não pode abrir? O que está acontecendo com a gente? Por que querem derrubar o senhor? Porque sabem que o senhor quer o bem da gente. É verdade. É isso, presidente. A gente está junto. Presidente, faz oração. Estamos com o senhor. Peço para o senhor. Pelos meus filhos. Por toda a nação. Por esses que não podem estar aqui nesse momento. Eu peço por todos. Não fala nada para essa imprensa, presidente. Aje pela gente. Aje pela gente. O nosso pessoal viu o vídeo. Já estava postado no nosso site. Aliás, o Brasil todo já viu esse vídeo dessa senhora e tal. Então, voltando. Aí o doutor Fernando me alertou. Olha, com esse vídeo aí. Qual é o balde de água fria que você vai nos jogar, doutor Fernando? João, esse vídeo... Assim, qualquer um que conhece o mínimo de técnica de persuasão em massa, verifica que tem uma espécie de uma montagem. Não há espontaneidade nenhuma no vídeo. A interpelação foi rápida. Pegou o presidente meio que de surpresa. Ele fica parado, ouvindo em silêncio. Fica todo mundo ali ouvindo o pé da senhora, que leva as crianças ali para se misturarem com os demais... Os demais populares que ficam ali sempre abarrotados. Ou seja, não há distanciamento social nenhum ali. E aí ela faz um pé. Se nós verificarmos, ela tica pontinho a pontinho todas as questões relacionadas à demanda bolsonarista pela volta da economia a pleno vapor. Então, fica evidente que é um script. E que foi muito bem, muito bem posto, com muita dramaticidade. Mas um script. Francamente, eu, quando assisti, eu fiquei estarecido, porque eu falei, poxa, mas não precisava disso. Não precisava disso. Todos nós estamos engajados na busca de uma saída econômica. de tentarmos conciliar o combate à pandemia com a defesa da economia. Mas esta bola, agora, ela está há uma semana com o presidente da República. E no domingo passado, ele baixou. Ele falou claramente, quando foi a Taguatinga, que iria, na segunda-feira, editar um decreto ou uma medida provisória, estabelecendo a flexibilização do nosso sistema de quarentena. Passou segunda, terça, quarta, hoje é quinta. Aí, na quinta, pela manhã, essa senhora aparece pedindo, pelo amor de Deus, que ele tome uma providência. Providência essa que ele deveria ter tomado na segunda, não tomou na terça, não tomou na quarta, e, pelo visto, não vai adotar na quinta. Então, a impressão que fica, no final de tudo, é que nós estamos lidando com todo um esforço do governo para alinhar o discurso no atacado e somos bombardeados no varejo por esse tipo de intervenção, que é o maná para a seita, ficar distribuindo pelas redes sociais, atrapalhando completamente o diálogo que está sendo construído entre o presidente da República, os demais membros do governo, os governadores do Estado e o Congresso. Eu fico estarecido, porque é impressionante você começar a construir um caminho, vem esse varejinho, que eles dizem que é do gabinete do ódio, sabe-se lá de onde é que vem, mas é óbvio que acaba minando as relações institucionais que nós estamos tentando construir. Isso atrapalha o presidente da República. Eu vi, hoje de manhã, é o presidente da República refém de uma encenação que tenta colocá-lo de novo num polo oposto do nada. ninguém está tendo mais polo oposto de lugar nenhum. Nós não somos opostos a nada. Estamos todos engajados no combate à pandemia e buscando uma solução econômica. O que falta é o governo editar o decreto flexibilizando essa situação. Não é verdade, João? É o que a gente espera mesmo. Nesse ponto, o que a professora disse para o Bolsonaro, todos nós concordamos. não é verdade? A primeira pergunta está resolvida. A primeira pergunta está... Várias perguntas, várias perguntas. Nossa, foi bem contundente. Eu confesso da minha ingenuidade, da minha paixão, vamos dizer, da minha torcida pelo Brasil, que a gente quer ver isso resolvido. E está certo você, que você quer, doutor Fernando, um decreto, uma medida provisória, alguma coisa do presidente. Você está pedindo isso há cinco dias para que haja uma definição legal dessa questão do isolamento, seja vertical, horizontal, diabo a quatro, não é? E ontem, sejamos justos, você disse, olha, precisamos separar os extremos. Tanto a extrema esquerda que quebrou a cara com o discurso claro e calmo do presidente, como da extrema direita. Você disse ontem. E eis que, de repente, segundo a sua análise, seu olhar, que agora eu começo da razão, lá vem a extrema, sei lá se é o gabinete, se é o Carlucci, o diabo a quatro, e coloca, e tenta colocar o presidente dentro de um figurino que você está dizendo que nós temos que desmanchar. Estamos desmanchando nesse momento. Mas eu confesso, e confesso a todos os amigos dos Notícias Agrícolas que estão surpresos com a sua observação, Fernando, que essa mulher estava falando em meu nome. Ela estava... Poxa vida, me emocionei. A filha dela chora aos prantos. Tudo armado, Fernando? Deixa eu falar uma coisa para você. Lá na década de 70, eu numa roda de conversa na faculdade de Direito com pessoas mais antigas de militância, política, de oposição, surge um cara que fala assim, olha, eu a minha vida toda me especializei em ser professor. Falei, como assim? Ah, eu ia nas assembleias de professor e ele era do Partido Comunista Brasileiro. Eu ia lá na assembleia, às vezes eu aparecia como professor, às vezes como pai de alunos. E eu me manifestava violentamente, bravo, para poder justamente causar e mudar o posicionamento das assembleias. Então, eu olhei aqui hoje de manhã e falei, nossa, o professor, pelo visto, tem uma aluna. Agora, o Partido Comunista Brasileiro é que não deve ser, mas o sistema é o mesmo, pelo amor de Deus. Agora, o que o presidente disse é o seguinte, o que você está falando são milhões que dizem a mesma coisa. Nós dois aqui, eu tenho certeza, estamos nesses milhões. São pedidos que resolvam isso. Agora, para que colocar, para que encaçapar o presidente, colocar ele contra a parede, e jogar na rede social só para causar confusão e dissensão. Para que? A quem que interessa esse jogo? Eu, francamente, não interessa ao presidente, não interessa a nós, não interessa ao governo federal, não interessa a equipe que deve estar elaborando o tal, a tal da medida provisória que todos nós estamos esperando, né, João? Que apareça, né, e que diga, de uma vez por todas, como é que nós vamos nos comportar, né, numa flexibilização da quarentena frente à pandemia. É o que nós queremos também. Então, eu acho que tem que ter menos blá, blá, blá e mais ação. Ontem foi um convosco para o governo, o presidente, à noite, anteontem, dá um pronunciamento oficial belíssimo, né, aí, durante o dia, ele, inclusive, corrige lá a postagem deste gabinete que foi posto lá para poder causar um problema, ele elimina aquela postagem, à tarde, o governo faz uma belíssima manifestação na sua coletiva, inclusive com a ministra da Agricultura acalmando a população, dizendo, olha, o abastecimento está vindo, né, estamos atendendo, né, para evitar a crise de desabastecimento, e agora de manhã a gente acorda como óbvio, né, mas com um único intuito de causar dissensão, não tem nenhum outro intuito, né, porque, no final das contas, o que nós vamos fazer, nós estamos vendo que esta mulher está cobrando do presidente aquilo que todos nós queremos, edite a norma o quanto antes, não tem que botar forças armadas na rua, como ela colocou, lance as forças armadas, só que está querendo ter um golpe de Estado, não é isso que nós precisamos agora, nós precisamos é simplesmente de uma norma legal que permita conciliar o trabalho, a economia, com o combate à pandemia, é isso. Doutor Fernando, eu concordo nesse ponto, porque o que a extrema imprensa está pegando é que mais uma vez, né, estão usando uma fala ali dela, né, e o Bolsonaro e o presidente replicou esse vídeo e a fala dela é contra os governadores, então, ah, o Bolsonaro está apoiando a fala da mulher que é contra os governadores, ou seja, encaçaparam o presidente. É, de novo. Eu não sei... Deixa eu perguntar. nós estamos com um grave problema de internet, a gente não consegue trabalhar, nós estamos aqui nos arrastando, né, estamos com fiapo de internet. Não sei se eu estou no ar, você está me vendo aí, desculpe? Estou te vendo bem. Não, pelo menos você, ok. Então, tomara que esteja tudo bem. Desculpa, amigos do Notícias Agrícolas, claro que não é nossa culpa, todo mundo sabe, etc., mas vamos em frente que esse momento é grave e esse é um momento histórico, vai ficar para a história, esse dia de hoje, com esse vídeo aí. Porque ele, então, diante da sua análise, do seu olhar, ele está, esse vídeo está desnudando, ajudando a desnudar todo um trabalho de desmonte de tudo o que o país está querendo, porque, na verdade, deixemos, né, de ser sectares, vamos construir uma nação, vamos governar para todos, todos. E a gente não quer conflito, a gente quer solução. Eu queria que você ouvisse o depoimento da dona Bina que está aqui embaixo nos ajudando hoje. A dona Bina é uma pessoa que há muito tempo vive conosco, vem da Paraíba, o amor que ela tem pelo presidente Jair Bolsonaro. Ela mora nas condições, você imagina, uma pessoa que luta muito, é avó de quatro netos, uma pessoa muito lutadora. Ela não admite perder esse projeto que nós temos de recuperação do nosso país. então, assim, ela, eu, você também, todos nós nos identificamos, sim, com o discurso daquela mulher, nós queremos aquilo, nós não queremos encaçapar o presidente, certo ou não? É isso. Nós não podemos colocar o presidente contra a parede. Este vídeo de hoje que o presidente, ele é vítima de uma questão de ordem emocional dele próprio, ele se emociona. e nós sabemos disso. Ele é o que a gente chama o famoso pavio curto, ele se emociona. Então, é óbvio, você sai do palácio para ter aquele congraçamento inicial com as pessoas que estão sempre ali. E você se depara com um discurso apaixonado daquele, você não vai reagir de maneira cínica nem fria. Ele reagiu e ele gostou. Eu acho que ele caiu numa armadilha, ou seja, não precisava se o presidente agora, Bolsonaro, editar a norma que todos nós queremos. Uma medida provisória, detalhada, estabelecendo como é que vai se dar a saída do país dessa quarentena para a retomada das atividades econômicas com detalhes. Isso já foi prometido pelo ministro Mandetta, já foi prometido pelo ministro Guedes e foi prometido pelo próprio presidente no domingo passado. Então, nós estamos agora já no quinto dia, contados a partir de domingo, e essa medida não veio. É nesse sentido que eu acho que esta postagem não contribui, ela só acirra o debate e serve de alimento para a extrema imprensa ficar cutucando governadores contra o presidente e vice-versa. Para desestabilizar o governo. Agora, você deixa claro que na sua impressão, na sua análise, o presidente não sabia dessa, digamos, armação. Ah, eu quero que não. Ele ficou em silêncio ouvindo. Eu não posso conceber que o presidente da República participe de uma encenação. e eu acho que não participou. Ele ouviu. Ele foi surpreendido. Você vê que ele foi surpreendido pela... e outra, você percebe que foi uma encenação muito bem montada. Todo mundo ali estava quieto, gravando. Então, é complicado. É a mesma coisa que a esquerda tentou fazer com o presidente dias atrás, quando colocou um imigrante haitiano para ficar lá cobrando uma atitude do presidente à noite. Você deve se lembrar disso também. Sim, sim, sim. Então, é a mesma coisa. Ele ouve. Ele tem essa capacidade de ouvir, que é uma coisa que nós devemos sempre elogiar. Mas agora, ele foi vítima de uma armadilha. E você acha que foi uma vítima, vou ter que dizer isso, do próprio filho, o Carlucci, do gabinete do ódio? Será que é isso tudo? Eu não sei o que que pensa o sistema de comunicação da presidência da República, mas o que eu observo é que está havendo um descompatro entre esta comunicação, porque vejo o Twitter do presidente da República, não é o presidente Bolsonaro pessoalmente que opera, ele opera em conjunto com sua assessoria direta de comunicação. Então, poxa vida, não passa dia, dia sim, dia não, dia sim, dia não, cria problemas. Já percebeu? Deixa eu cá, agora caiu uma ficha. Deixa eu fazer o contraditório agora, então. Deixa eu fazer o contraditório. Então, vou lá. Será? Bom, primeiro eu com a experiência dele de 26 anos de legislatura, aquela coisa toda, presidente, um homem extremamente experiente, você acha que ele não ia perceber de cara que seria uma maçã? Primeira pergunta. Dou razão a você que teve ali um script mesmo, ela fala, todo mundo fica quietinho, deixa ela falar, e ela vai num grau de emoção, aquela criança chorando, assim, já estava chorando, tem todos os indícios para dar razão a você. Mas, rapaz do céu, que encenação, eu fico bestificado, viu? Vou fazer, vou te fazer uma pergunta, porque, claro, o grande perigo é aquela mulher pedir intervenção militar, porque a gente está tentando evitar isso, é isso que a esquerda quer, quer destruir o governo do Bolsonaro, quer destruir esse governo de reformas fazendo isso. A gente está muito preocupado com os distúrbios que poderão vir a ocorrer. Tudo isso dou-lhe razão. Agora, vou fazer uma pergunta, tenho certeza, em nome de um dos nossos mais assíduos telespectadores, que já te mandou, já fez algum protesto em relação a você, que é o Rodrigo Polo Pires, lá de Santa Catarina. Ele diz assim, estão querendo, estão querendo você, colocar o Jair numa posição do veja bem, quietinho, para não responder, para não ser o nosso Jair que a gente conhece, o capitão. você, Fernando, segundo ele, quer que ele vista o terno do bom mocismo, e concorde com tudo, e não vá enfrentar as feras, e foi exatamente assim que nós elegemos o Jair. Você já falou sobre isso, mas fica aí a colocação. Na verdade, não é nada disso. O que a gente quer é que o presidente atue presidencialmente. O que significa isso? O Jair Bolsonaro, o deputado, ele tinha um gabinete pequeno e ele mesmo operava o sistema de comunicação. O Jair Bolsonaro, presidente da República, ele tem um país todo para governar. Esse indivíduo acorda pela manhã, já despachando. Pelo amor de Deus, o nível de responsabilidade que o presidente da República tem é monstruoso, e o Jair, hoje, o presidente Bolsonaro, ele está assumindo. você vê, inclusive, claramente, o abatimento dele no decorrer do desenrolar desta crise. Aliás, não é o único, estão todos abatidos. É gente que não acorda. Aliás, nem nós estamos dormindo direito. Abatidos pelo cansaço, não abatidos por derrota, mas pelo contrário. Pelo cansaço. Então, não é possível que a gente crie mais um ponto de atrito onde não é necessário. Já está posto. Os governadores optaram porque os governadores saíram na frente. A atividade de defesa nos estados é dos governadores. Eles saíram com a opção 1, que é do isolamento social. Ponto. O presidente ponderou e nós também, João, estamos apoiando o presidente. Tem que cuidar da economia. Nós não podemos ter uma pandemia de miséria, né? Então, temos que cuidar. Estamos todos alinhados com o presidente. Ótimo. o que é necessário ser feito? Baixar um pacote de medidas legais permitindo esta conciliação da economia com o combate ao coronavírus. O que diz o ministro da Saúde? O isolamento social é o que está sendo aplicado, mas vamos baixar as medidas conciliando e elas têm que ser feitas calmamente porque à medida que forem sendo liberadas as atividades, elas devem ser regadas. O ministro já disse isso pelo menos quatro vezes em entrevistas coletivas. Ótimo. O presidente disse no domingo que ia baixar na segunda, terça, quarta, quinta-feira. Ainda não baixou. Então, sim, vamos cobrar da presidência da República esta medida o quanto antes. O que nós não queremos é gente na frente do Palácio do Alvorada, que nem foi do Planalto, do Alvorada, pedindo intervenção militar, tropa na rua, contra nada. Contra nada por quê? Porque as comunidades mais carentes desse Brasil estão calmas, elas estão em ordem. É uma coisa fantástica que nós estamos vendo, em termos de obediência civil, as comunidades estão em ordem. As prisões não se rebelaram, você percebeu? estão em ordem. Nós estamos tendo, claro, um ou outro problema ocasional, um saque aqui, outro lá, e isso acontece em toda situação de emergência. Mas é dentro da normalidade. As tropas de segurança estão nas ruas cuidando de manter a paz social. Então, a bola está com o nosso presidente. Este tipo de armadilha montada no período da manhã só coloca o nosso presidente contra a parede, quando, na verdade, a bola está com ele. Ele é que vai dar a resposta. Talvez a demora seja justamente em função da complexidade de uma medida legal dessas, né, João? Que deve ser muito complexa, mas ela vai sair. Então, não interessa esse acirramento de ânimos, não interessa jogar para os leões, mas também pensa esse tipo de material, né, esse material fica lá, aceita, aplaudindo, né, dos chamados bolsominios, aplaudindo ali, mas, na verdade, o que que acontece? Resulta numa onda de manifestações contra o presidente que ele não precisava ter. É essa a minha visão bem clara, bem objetiva e alinhada com o governo. Não estou discutindo nem discordando. O que a gente quer é que o governo governe e que estabeleça as medidas legais para flexibilizar, finalmente, esse isolamento social. É bem claro a sua posição, mas só refaço novamente a pergunta do Rodrigo Polo Pires. Você não quer que ele se encaixe naquele figurino do Veja Bem, não é? Do conciliador, do Bolsino. Mas ele não se encaixa, né? Quem é que consegue encaixar o presidente Bolsonaro em alguma coisa? Ele não se encaixa. Tanto ele não se encaixa que ele conseguiu a proeza de anteontem, à noite, fazer um discurso absolutamente equilibrado, contrário também aos interesses dos que escreveram pelo discurso dele. Você concorda? Ele não se alinha. Eu não tenho preocupação nenhuma em relação ao presidente Bolsonaro. A minha preocupação é com enturragem, como a gente diz, né? É com o entorno. O entorno é um problema. Essa bateção de cabeça, como você disse, é precisa bater a continência. Finalmente, consequência de tudo isso. O que você acha que vai acontecer? Porque alguma coisa tem que acontecer. Ele tem que virar público, sei lá, né? Também a gente não precisa... Já chega de pressão, não vamos pressionar mais. Mas como é que fica isso? Das duas, uma. Ou vai apagar, como fez as outras vezes, apaga no final do dia a postagem, ou se mantiver a postagem até o final do dia, né? Mantenha a postagem lá. Eu espero que a gente tenha amanhã, ou no mais tardar, até segunda-feira, uma resposta legal para que nós possamos, todos nós, compreender como é que nós vamos sair desse sistema de isolamento social. Lembrando do seguinte, dia 7 de abril é a data em que, por exemplo, no estado de São Paulo, irá se pensar se vai se prorrogar ou não por mais 15 dias esta quarentena, né? São 15 dias. Dia 7 de abril é semana que vem. Então, talvez, pode ser que o governo federal esteja esperando este término para baixar a sua norma federal. Pode ser, entendeu? De uma forma ou de outra, seria melhor que isso tivesse mais transparência e que a gente não fosse obrigado a acordar de manhã e assistir esse blá-blá-blá que não interessa a ninguém e só serve de matéria para jornalistas sem assuntos. Você lembra, tem um tio meu em Goiânia, que falava o seguinte, fuja, hein? Pastor sem fiel, polícia sem fiel e jornalista sem assunto, meu amigo, é um terror, entendeu? Muito bem. Enfim, isso posto, encenação, etc. Agora, claro que eu estou, nós estamos desencantando uma grande massa de pessoas que estavam vibrando com esse vídeo, agora vamos encantar a outra massa também, bolsonarista, de gente, também é uma multidão, que está doido para dar um cascudo nesse Carlucci, hein? Será que o presidente não podia mandar ele de volta para a Câmara do Rio de Janeiro? Pois é, o vereador Carlos Bolsonaro é um excelente vereador, vereador, tem que estar lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, como é que pode estar com sala em Brasília? A Câmara de Vereadores é no Rio, né? Mas sabe como é que ele faz? Ele bate o ponto nas sessões e volta, pega, tem um avião... Pute aérea. É, está fazendo gabinete virtual, é complicado, viu? Não tenho nada contra os filhos, aliás, por exemplo, vamos dar um destaque importante aqui, o Eduardo Bolsonaro, que ajudou a escrever o discurso da noite, é um excelente... Também briga, também dá os seus chutes, às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda, mas é um indivíduo intelectualmente centrado, mais centrado, né? O Carlos Bolsonaro, ele é o alter ego do presidente, né? Realmente, ele não tem papas na língua. Acho que até o estilo dele é interessante, né? Mas, francamente, não pode pôr esse tipo de razão numa sessorinha de comunicação no Palácio do Planalto, vai dar problema, né? Não tem jeito. A melhor coisa é que você colocou lá o capitão Nascimento, né? Para cuidar da ouvidoria da polícia militar. Você já pensou? Não tem condição, né? Mata isso! Enfim, o Carlos Bolsonaro deve ser aquele anjinho da esquerda, né? Falando no ouvido, não, manda o pau, manda o pau. Enfim, muito legal, né? Certamente, essa sua análise vai dar panos para a manga. Vou ter que trabalhar pela madrugada toda, monitorando todos os falatórios que virão, mas melhor assim, porque nós estamos esclarecendo, ajudando, né? Limpando a pauta, evitando mais estresse e seguindo em frente. Certo, doutor Fernando? É isso mesmo. Olha, bajulação, todo mundo tem. Ninguém bajula que nós somos leais, né? Leais e honestos, né? Vamos falar aquilo que tem que ser dito para aconselhar bem o nosso presidente. Estamos alinhados, estamos alinhados, né? Vamos parar de bater cabeça e bater continência. Pelo amor de Deus, está na hora. Muito bem, Fernando, vamos, Fernando Pelo Pedro, vamos nos encontrar amanhã nesse mesmo Bate Canal. Viva o Brasil, vamos em frente. Doutor Fernando, muito bom. Muito bom. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, então, né, como a gente está aguardando, escrevam, se manifestem, mas essa é a nossa função, né? Às vezes, a gente desencanta as pessoas, mas estamos esclarecendo, né? Seja o porta-voz de si mesmo, não entre, não compre, não entre em roubada, não compre gato por lebre, pense por você mesmo, raciocine e reflita, se não concordar, escreva para o Fala Produtor, se concordar, escreva para o Fala Produtor, mas se manifeste, como dizia Platão, o conhecimento liberta, que maravilha! Então, vamos em frente, Viva o Brasil! Daqui a pouco, mais informações. Seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil, fique aqui no Notícias Agrícolas. até daqui a pouco!